Nossa, que dia ótimo para umas ferias no churras e um chiguara para refresco o dia. E agora cada o Haratiyon, era para ele estar aqui comigo, e não faço ideia de onde ele está agora, a salvação precisa ser feita e agora em diante sem perder tempo. Garota, onde tu se meteu dessa vez? E seria o que veio pra Eni? Eu já estou pronto pra começar a salvação das gachas assassinadas. Espero que nos faça essa tarefa de salva-vitima do Quai. Essas gachas seco-seixo não vão ficar mortas assim, estou bem claro. Amano, sim e obviu que estou pronta, eu não sei em qual é o sentido que estavam apenas namorando e do nada morrem por fazer atos imortalizado, ele nunca fizeram nada de errado pra esses assassinos, mas garanto que nos estamos seguros, o código de sangue proteger. Assinto ligado nisso, eu sob tomei a injeção pra ter esse pó de mais e bom que meu braço pode se regenerar, mas meu kimono vai estar rasgado, mas estará restaurado. É bom que isso pode ter regeneração a ferida do braço e você usará pra salva a vítima que está precisando ser salva, assim como foi feita pra salva a mora. Bem, e isso, Nirosita? Então vamos ver. Use a frase pra levar-nos a cada uma das duas vítimas de uma. Ok, aqui está o tal garoto que foi morto porque fez uma dita de sexo, e assim uma cracuda ficou com nojinho. Essas pessoas sabem que errado mata, agora eu já irei salva ele agora. Ah é? Mano, o que aconteceu? Como tu veio para aqui no porão? Você veio aqui pra aqui, e parece que conseguiu se liberta né? Com certeza foi capturado, seu braço é tens aguentado, que vida triste. Bem garoto, eu não fui capturado por esses gacha assassinos maldito, acontece que acabaram de criar um time de salvadores do gacha, que seriam os verdadeiros heróis do gacha, e você foi salvo por mim, e assim poderemos ajudar outros gacha que foram mortos. Ô mano, pera, você disse que foram criado uma resistência, e essa resistência é para apenas pra salva, caramba que coisa nobre, e esse braço ensanguentado, pelo visto rasgou seu kimono dourado, você consegue sobreviver com isso, ainda por cima aguentando. Bom garoto, isso no meu braço e o código de sangue, às vezes pra quem é iniciante sofre uma dor intensa, e sim doí, mas não precisa se preocupa que isso cura, e eu te levarei você pro reino de iso meu amigo reino tóxico. Bem mano, o reino tóxico funciona igual a um reino normal, mas o iso fez uma mudança pra atenta briga a gacha que foram mortos. Ah tá mano, eu entendi esse reino, não vejo a hora me seguir seguro, pois fica fora desse reino me traz alivio pra caramba, fora que sou apenas um permitido por mulheres, e também eu farei alguns trabalhos. Ok meu mano, eu já pensei, e você está pronto amigo, pois eu vou levar-nos pro reino, usando o poderzinho para nos ir. Ah sim e claro meu nobre, pode começa, esse reino bom, vamos nessa. E pose, como a magalha que lhe diz, E se a magia tá bugada, mas isso e meio estranho, era pra minutos tá com Ration, ele deve foi pro outro, mas não estou com ele, não faz sentido, só com aquela com ele a loria safada. Bem como foi dito pela Mora, essa garota só perdeu um olho, mas eu só irei apenas utilizar minha mão pra salvar essa menina, coitada, essas guerras de destruidores de criança não faz sentido, tô aqui. A nossa gente que vida triste, e seria o que fui revivida por quê? Porque fui morta sem motivo aqui no Quai, sendo que só queria a menina de azul. Nunca pedir por guerra, mas lá eu morro por uma albina demoníaca. Ate quando isso vai continua, ainda tem guerra aqui no Quai por qual razão? Bem amiga, eu também não sei o qual motivo, seja porque a comunidade fica sendo destroçada pelos demônios do Quai, isso é que eles querem castiga por causa de sexo, e isso nunca vai ter fim. Mas eu tô aqui pra te ajudar menina, não precisa ter medo, eu não vou matar você, e pecado sou apenas um doce dama. Bem, já pode se levanta, você foi salva garota coelha, suas pernas estão boa, e simples. A nossa veio, você grande menina coelha, nunca pensei que iria só salva uma grande coelha, mas sim uma coelhona bem gostosa, e muito bem isso, pra leva pro reino tóxico, mas será muito bem vinda coelha. Pera, você disse alguma coisa reino tóxico, não sabia que existia um reino desse, mas isso é coisa perigosa, mas um reino deve ser bom, se o príncipe foi bem gostoso num sexicho, eu vou quer e entra como empregada. Bem, tá legal que assim, mas isso seria bem estranho ver uma empregada, mas se quiser, você vai desse jeito mesmo jeito então o que garota? Bem, se for assim, eu estarei servindo de bons lençóis, a safadeza que esta no meu corpo, mas me segurarei para valer, esse reino estará bem estiloso. Já ia amiga coelha safadona, eu te levarei pra lá como tu quiser, e só fala que eu estarei te levando minha amiga coelha da putaria, a gente vai já. Arna, se nela, bando, bem, mucá, culpa, e manifestificio de razão, a peço, bem, ma, ne la, o, eno, bem, ma, nadazú, ga, o bondo, se em wertão, o redor foi a missa, a tocho, xadu em naroda-da colocava. A CIDADE NO BRASIL